Lohan, com o Andrezinho, Matos já passa em velocidade pelo lado direito, de primeira, bola para o meio, era para o Leandrão, sobrou para o Nenê, limpou, bateu, teve desvio, gol do Vasco! Na jogada pelo lado direito, bola não chegou no Leandrão, Nenê dominou, melhor perna, é a esquerda mesmo, desequilibrada, ele bateu, teve desvio, a bola acabou traindo o Danilo Verdandes, e o Vasco com menos de dois minutos, abre o marcador no Maracanã, olha a jogada mais uma vez, o Nenê volta, tenta arrumar o corpo, bateu meio desequilibrado, a impressão até que a bola não entraria. E acaba ali, sendo traído o Danilo Verdandes, Nenê comemora! Seguindo gostou de todo o esforço, o lançamento para o Rafael Silva, tocou de primeira, a bola vai para fora! A reação do torcedor do esporte, do torcedor do Vasco! O Danilo Verdandes ficou no meio do caminho, a percepção do Rafael Silva! A movimentação do Leandrão, Nenê, na cobrança, bola para o Guilherme! Subiu a bandeira. Marcado o impedimento. O lance já paralisado, os jogadores do Vasco protestam com o Márcio Eustáquio Santiago. O Serginho aqui em desvia de cabeça. O Rafael Vaz já estava adiantado, mas a bola é para o Serginho, e aí já é um segundo lance. Andrazinho! A cobrança para o meio, buscando ali o Luan. Olha o Nenê, pegou de primeira. Mais uma vez o Nenê, a bola vai para fora! O Ferrugem trabalha no Vasco da Gama. Marloni no chute, Martins Silva! Torcedor do Esporte gostou! Olha o chute do Marloni, Martins Silva para colocar para escanteio a primeira finalização. Veja mais uma vez na câmera essa imagem por dentro do gol. O bom posicionamento do Martins Silva na primeira finalização do Esporte. Marloni, pé direito, fez o levantamento, buscando o meio da área. O toque de cabeça do Matheus Ferraz. Mais pressionado ali pela marcação. Olha o chapéu do torcedor mais caro. Veio o toque de cabeça do Matheus Ferraz. Marloni, pé direito, a cobrança mais aberta. O toque de cabeça do André vai para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o Serginho. Elber recebe, tem o Ferrugem chegando pelo lado direito. Subiu a banda. Posição já de impedimento do Ferrugem aparecendo pelo lado direito. Mas é um lance para discutir, hein? É um lance para discutir o Matheus. Impressão lá de mesma linha. Jogando, olha o Nenê de fora. André pelo meio, boa orientação do Elber. Bola para ele, condição legal, gira e bateu! Gol! Gol! Do Esporte! Elber! Na movimentação do André, ele vem de trás. A condição legal, domina. E de primeira no giro, ele bate surpreendendo o Martins Silva. E o Esporte empata no Maracanã. Um belo lançamento, sai para comemorar ali. O papai Elber! Está valendo toda essa disputa aí. Elber, para o Michael Leite. Condição legal do Michael Leite, protegeu, bateu para o gol! E já a primeira finalização do Esporte com o Michael Leite. Veja mais uma vez. Aí o Andrézinho, pé direito, joga essa bola para a área. Olha o toque de cabeça! Gol! Do Vasco! Rafael Vaz! Ele vem de encontro a bola, o cabeceia, a bola vai lá no canto esquerdo baixo do Danilo Fernandes. E o Vasco na frente, novamente no Maracanã. A disputa do espaço do Leandrão. Ali com o Durval, não fez o corte. Rafael Vaz, saiu! Embalando, embalando, para comemorar com o torcedor. Já pitou o Werner, Roberto Lopes. André, pé direito, bateu! Martins Silva! Coloca para o escanteio! Tranquilidade do Martins Silva. Mais uma vez a cobrança no André. Pou bem na bola o André. Coloca! 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 Nenê, lançamento para a área. Rafael Silva, tem de domínio, fez um lençol, bateu de pé esquerdo! Uma linda jogada do Rafael Silva. Jorginho leva as mãos à cabeça. Olha o Rafael Silva, dominou, deu um lençol rápido ali no Ferrugem. Olha o levantamento do André, de cabeça! Para a defesa do Martins Silva! E a condição era legal, veja como vem de trás o André. É que não pegou força no cabeceio. E a defesa do Martins Silva. Mas isso é muito bom, né? O mínimo é 60, estamos com 60 pontos. Olha o levantamento buscando o Hernani! Para fora! O torcedor do esporte leva as mãos à cabeça. O alívio do Jorginho! É a bola que vai buscar o esporte. Com o André na área e também o Hernani, brocador. Dois jogadores de área, embora se movimente bastante também o André. Mas a bola alçada na área e o Hernani, brocador. Cabeceou para baixo, para a sorte do Martins Silva. Foi muito para baixo. E a bola sobre o gol do goleiro do Vasco. Tem o Richelli de cabeça, bola para o Marloni. Entre dois. Aí o André, ele pega bem na bola de pé direito. Bateu para fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Recorrente Cruzeiro. Politiba e Atlético Paranaense. Nenê. Domina. Busca espaço. Tenta o cruzamento. Fez o toque para o Herreira. Na trave! Olha o Nenê! Para fora! A chance que desperdiçou o Nenê no chute do Herreira. O torcedor não acredita. Veja a jogada mais uma vez. O chute do Herreira. Bola na trave. Nenê tinha condição legal. Chegou. Bateu de primeira. Mas pegou mal o Nenê. Que chance desperdiçou o Vasco. Olha o Herreira na movimentação. Arriscou de fora. Bola subiu. Foi embora. A evolução não foi boa. Andrezinho. Vai para cima da marcação, Andrezinho. Tenta ganhar lua. Olha o Andrezinho. Fez o corte. Lindo lance. Rolou mais atrás. Para o Leandrão. Não dominou. Já estamos nos acréscimos no Maracanã. Bruno Galo. Pode até arriscar em gol. Pé esquerdo. Bola subiu. Foi para fora. Ele não para de falar com o seu time. O Jorginho. O torcedor. Olha a jogada do Andrezinho. Fiz um corte ali. Que passo lotado. O Danilo. Condição legal do Herreira. Condição legal do Herreira. Entrou pelo meio. Ele bateu. Danilo Fernandes.